É muito difícil avaliar esse tipo de coisa entre certo e errado. Mas eu olho as sociedades e quando a gente olha os números, isso é um fato. Com proporção do PIB, o Brasil é o país que mais gasta dinheiro com o velho do mundo. Talvez a Ucrânia gaste mais com a gente. A última vez que eu li esse dado, peguei lá uns 140 países, a Ucrânia estava na frente da gente. Mas depois da Ucrânia, numa amostra de 120, 130 países, o Brasil é o país que mais gasta dinheiro com o velho. E um dos que menos gasta dinheiro com o velho do mundo é o Japão. E olha que coisa engraçada. Se a gente tiver uma conversa menos sistemática, a gente vai dizer que o Brasil não valoriza velho e que no Japão a velhice é valorizada, respeitada. Pode até ser que o velho seja mais respeitado no Japão do que no Brasil. Mas o Estado japonês não gasta dinheiro com o velho. O Estado brasileiro é o Estado que mais gasta dinheiro com o velho no mundo depois da Ucrânia. Na última vez que eu li esse dado. Então eu acho que tem, Jéssica, tem isso. A gente valoriza muito mais velho do que as crianças. É meio maluco, porque a gente valoriza o passado. Mas tem um lado bonito. Mas custa caro para a gente em termos de desenvolvimento econômico, de fato. E aí E aí E aí E aí Obrigado.